Gente, mais uma vez no Santa Grise Brechó Estamos aqui para mostrar as novidades da loja Colete Blue Size para as meninas mais cheias Eu tenho aqui botas da Carmen, lindas, destonadas Botinha da Osclem Olha esse sapatinho aqui da Mia Raça Para os homens, nós temos calça da leve Essa daqui, gente, está até com a etiqueta Camisa social da Sibéria Olha esse blusão com zíper da Michael Kors Camiseta polo, manga longa E as bolsas, meninas? Bolsa da Corello, bolsa da Vitor Hugo Bolsa da Guess Enfim, sapatênis aqui também Sapatênis da Cavaleira A gente tem de tudo na loja E não se esqueçam, sábado que vem é o grande saudão mensal Então as roupas masculinas vão estar com 20% de desconto Em homenagem ao Dia dos Pais E as demais roupas, peças da loja vão estar com 10% de desconto Fora as nossas araras de R$1,00, R$4,00 Enfim, vem conferir Mostrar Mostrar Pode parar Tá voltando pra conflito Tá eu bem Tá